Pedestres reclamam de calçada tomada pelo mato na avenida Vereador José Bompani, zona norte de Ribeirão. A vegetação está tão alta que já cobriu até um ponto de ônibus. A Raquel Ribeiro está no local e traz pra gente mais informações sobre essa situação. Boa noite, Raquel. Olá, Zanuelo, boa noite pra você e pra todos que nos assistem. Os moradores aqui do bairro Jovino Campos estão com muito medo, já que uma floresta, toma conta aqui do bairro, é uma área de preservação ambiental da prefeitura. Essa área está aí tomada por mato, tá? Os moradores pedem uma poda mais constante aqui da prefeitura porque não tem como nem o pedestre andar pela calçada. A gente vê um ponto de ônibus coberto pelo mato, o que também incomoda e deixa os moradores com medo aqui porque vários assaltos já foram registrados no local. Eu estou com o morador Wilson, o seu pai tem um comércio bem próximo. E como é a situação aqui no dia a dia? Wilson, boa noite. Olá, boa noite, Raquel. Boa noite, Zanuelo e os amigos que acompanham o Jornal da Clube. Raquel, as imagens mesmo mostram, é caótica a situação no local. Estamos totalmente abandonados pelo setor público, né? Abandonados pelos nossos governantes. E os assaltos realmente acontecem constantemente aqui nesse bairro. Aqui, pra você ver, o mato, o Matagal tomou conta, né? Do nosso bairro, no geral, no total. E aqui, hoje, é nada mais, nada menos que lugar que o bandido se esconde e a proliferação também de insetos peçonhentos tomando conta também das residências aqui no José Sampaio. Isso, fazendo essa correção, é no José Sampaio que nós estamos hoje? Inclusive, você me disse também que o pedestre tenta caminhar, as pessoas ficam com medo por aqui e à noite, às 9 horas, o pessoal logo já entra pra casa porque fica com medo. Isso mesmo. Se você olhar bem as imagens, né? O Matagal tomou conta das calçadas e não tem aquele que consiga, né? Trafegar por aqui e, é claro, o medo toma conta da população do bairro José Sampaio. Pede, então, uma colaboração maior aí da Prefeitura pra preservação desse local e também pra uma poda constante, Zanuelo. E, em nota, a Coordenadoria de Limpeza informou que estará aqui no José Sampaio pra fazer a roçada no mês que vem. É com você. Obrigado, Raquel. Também o Wilson, hoje no bairro José Sampaio.